Agora a gente vai mudar de assunto, vai falar de chás. Será que é bom a gente misturar assim várias ervas ou tomar uma de cada vez? Qual que é a maneira correta também de preparo do chá, né? O chá vem, meu Deus, não dá nem pra gente dizer aqui, né? Na época da nossa tataravóia, a gente fica achando que sabe, mas tem umas regrinhas ali que ajudam a gente na hora desse preparo. Quem vai esclarecer hoje é a Natália, que é nutricionista. Tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vinda a ouvir mais. Mas vamos começar hoje, então, a gente falando do preparo. Que tipos de preparos existem? Então, Flávia, acho que é importante o que você acabou de falar, que as infusões, elas são milenares, né? Então, o que a gente chama de chá, na verdade... É bem antes da nossa tataravóia, né? É bem antes. A gente chama, a gente dá um nome inadequado. Então, assim, hoje o principal da nossa conversa vai ser entender o que é um chá, o que é uma infusão e o que é uma decocção. Então, o chá, ele é uma erva, se chama camellia sinensis. Então, o chá preto, o chá branco, o chá vermelho, o chá verde, ele é esta planta, a camellia sinensis. Eu não tenho ela aqui. Então, assim, a camellia sinensis é denominada chá. Qualquer outra erva será uma infusão. Todo o preparo que eu vou fazer, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, nessa xícara ou no próprio bule para infusões, onde eu tenho a erva e deixo de molho com a água já aquecida, é infusão. Então, a gente acaba chamando tudo de chá, a mistura ou mais de uma erva. Mas chá, na verdade, é a camellia sinensis. Então, o ideal é que a gente falaria isso é uma infusão. Então, a infusão, por exemplo, aqui eu fiz uma infusão de cavalinha. É importante colocar o pires? Será ou é só para bonito? Não sei. Então, quando a gente vai colocar, a gente aqueceu lá no fogão da nossa casa, aquecemos, levantou as primeiras bolhas, a gente vai desligar, vai colocar o nosso chá, depois nós vamos falar dos sachês, ou melhor, a nossa erva, coloquei aqui. E por que é importante colocar o pires em cima da xícara? A precipitação, aquelas bolinhas embaixo do pires, é o que vai ativar o princípio ativo da erva. Então, o benefício que a gente quer da cavalinha como diurética, precisa, esse processo precisa acontecer. E a gente pode fazer em uma quantidade maior, Natália? Pode, o ideal, pode, até 12 horas. Então, você pode fazer a sua infusão, guardar na geladeira e até 12 horas. E ali no bule? Aqui é um ou outro formato de fazer a infusão, que facilita, você pode deixar pronto, até eu vou mostrar, ali vem uma redinha, onde eu tenho espinheira santa, onde é a mesma coisa, coloquei a água quente ali, agora já está um pouquinho mais fria, já está um ponto bom de tomar. Não precisa ferver. Então, folhas, sejam in natura, ou folhas como aqui, elas não estão muito secas, você não ferve a água. Quando eu tenho canela, por exemplo, que é casca de árvore, e mulungu, que é a casca da árvore, ou seja, é mais dura, eu preciso que aconteça uma decocção. Então, precisa da fervura. Você, aquela hora que a gente falou, ah, o que é isso? É mulungu? Mulungu é muito bom para o sono? A Flávia achou que era gengibre. O gengibre também... Ah, ela me entregando aqui, ó. O gengibre, ele também precisa de decocção. Então, decocção, a fervura, precisa acontecer para sair o princípio ativo de tudo que é mais duro, por exemplo, frutas, cascas e raízes. E folhas no nosso dia a dia, eu não preciso de fervura. Quando a gente fala de chá, tem algum cuidado assim? Tem algum que criança não pode consumir, o idoso não pode? Isso eu acho que é um dos itens mais importantes da gente falar. Não é porque é natural e porque é uma planta que todo mundo pode. Então, o gestante tem que ter sempre um cuidado. A mãe que está amamentando também crianças. Então, a gente tem uma série de cuidados com vários chás, que isso daria uma outra conversa, que eu acho que é interessante um dia da gente conversar, principalmente chás de lactantes e gestantes, é bem importante. Chá de fruta é um chá mais tranquilo para qualquer pessoa, né? Mas as ervas em si tem que ter muito cuidado. E a gente pode fazer essa mistura? Ou é importante a gente apreciar uma erva de cada vez? Então, a minha sugestão com os meus pacientes é sempre não misturar mais que quatro ervas. Por quê? Se eu quero o princípio ativo, por exemplo, da espinheira santa, que é uma gastroprotetora, que eu quero o funcionamento dela especificamente para o meu estômago, se eu começar a fazer muitas misturas, primeiro, que eu diminuo muito a quantidade da erva, vai pouca erva. Então, o que eu gostaria que acontecesse, acaba não acontecendo. E o que é importante também é a escolha dessa erva, né? Então, aqui eu tenho uma folha de espinheira santa em que ela está limpa, em que ela não tem sujecidade, em que ela não está tão picada, tão moída. O que acontece muitas vezes em os chás de sachê, né? Muitas vezes a gente tem um chá de sachê que ele vem tão moído que eu não sei mais nem que erva. Por exemplo, às vezes ele vai ter sete, oito chás aqui dentro, mas eu vou ter que tomar muito dessa infusão, né? Para poder realmente ter o efeito que eu quero. Eu achei bacana isso aqui, né? A gente coloca a erva ali dentro. Isso. É um sachêzinho, né? Então, qual é a minha sugestão? O ideal, pessoal, até é que a gente tirasse desse sachê, né? E colocasse diretamente a erva. Eu sei que isso facilita para o dia a dia. Então, aqui a gente pode comprar ela separada e fazer o porcionamento e carregar. Então, você tem sempre uma erva nova. Ai, mas Natália, eu não consigo. Para mim fica difícil ter as ervas. Para mim ainda precisaria ser de sachê. Pessoal, uma dica. O sachê sempre ser individual e com esse envelope, tá? Porque o envelope, ele vai proteger dos fungos um pouco mais. E o ideal ainda seria rasgar esse sachê. Tirar a erva daqui e colocar diretamente na tua xícara. Entendi. Obrigada pela participação. A gente não tem mais tempo. Obrigada pela participação.